A gente veio aqui pro alto da montanha Se não me engano aqui é o Cerro Catedral Claramente que eu não estou com a roupa que deveria Não tenho uma luva Só tenho um sobretudo Mas é isso, né? Corajoso Tá vendo esse pontinho aqui? Lá embaixo, onde a gente tava A gente sobe por esse teleférico E assim, eu não sou o maior fã de altura não, assim E aí você sobe no teleférico E não tem uma trava Você fica segurando sua barrinha de segurança E eu aceitei subir de novo Em outro teleférico A vista é bonita? É Renata falando que não tem criança de 2 anos, tem? Porque ela não tem a menor noção do perigo, né? E aí é fácil, né? Criança de 2 anos, mas você joga na frente do caminhão Tá ventando E tá balançando pra caralho É muito vento aqui em cima Mas é muito vento E o vento levou meu boné É isso, agora ele faz parte da montanha Sem boné, mas com chocolate quente Quente até demais Meu boné foi brincar na neve E já que a gente tá aqui em cima, né? Tem um brisinho derretido com picles E uma torradinha Pra chuchar Como se não fosse ruim subir Pior é descer Socorro, Deus! Tá indo bem rápido, amor Eu sei Eu juro que depois que você perde o medo Fica legal Eu ainda não perdi Não desce no final Eles começam a acelerar esta merda Sobrevivi Vou precisar de 15 anos de terapia agora Pra assimilar isso Mas... Isso